Seu que, oi seu que, si e cupelê, pete ui ui pe, te vita, la teima ui no no teu fe, fe, pete quenga lo, na ia fe, te ui ui pe. Te uwhakatako moemaka, kofire punga, kauvei tatala a hono weirikoura. Koe ndi e pua ki ufa ki tupu tupu a, koe motoyefa ifa tomi a, apiko ufa maoni motoka amalutro, koloke mufa nongo ije ea oi mamutala a hono. Koe mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura, koloke mufa nongo ije ea oi mamutala a hono. Te vita, la teima ui no no teu fe, 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 pete quenga lo, na ia fe, te ui ui pe. Koe mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura, koloke mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura. Koe mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura, koloke mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura. Koe mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura, koloke mufa nongo ije ea oi mamutala a hono weirikoura. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, salve-se, oh, salve-se, oh, salve-se! Amém. 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 O que se chama o malharreira e o malto cama? Morre que na má, vai ficar feitado. Foi o fato do mundo aí na e-nacionária. O que foi a roca é a escutu-tú, moi parani, na e-fai e é uma família. É cada, é auxílio. Sim. E aí na ele a kiai é para o fim. A ene tucu, Ihefú, tele a mômoa. E aí. E aí, se te ke akei é ngáhi bui. Onaufe, okotaki, e onau ngáhi bui, oona. E aí, ohawe, embao, Ihebí. Mô, Nielo. Okumau, Ihe, tele a mômoa. E aí. E aí, se te ke akei. E aí, a mâhi tucu, a lakana, kotoa, me. Mô, Nielo. E fatahoko a koutrawa, e fatahomiya. Mô, Nielo. E aí, tamayo e, moatamuranga, okotukunga a ngáhi, e maufata. Mô, Nielo. Olau, mea, e a mômaa, tu a. Mô, Nielo. A e búlmô, tucu. Aho, Nielo. Olau. Aho, Nielo. Jau, Nielo. Jau, supa kola. Mô, Nielo. Mô, Nielo. E, moatamuranga, okotukunga a katoa. E, moatamuranga, okotukunga a katoa. A tangata itonga kotoa, o kumauwe uruna e shayone, e mautakitaha whakaha, o maunga e na kanga kotoa pere, e o tamai o eki moho kaunanga. A tangata itonga kotoa, o kumauwe uruna e shayone, e o afio, e o haele mai, e maa o maugiai, e whakaha koa, a inga hifatongia woki fai, tena ke kamata a kia, ike naikari, ihe mali na e fai. E te moho to e to kakikoa, e naikile e o narokoyan, ee a, a e naikifatongia woki e fa e, o e, o e hako e kia te eo, mok te ga yo kosi e o konga, o e, kai fkavetat, o e konga e kotoa lukwe uruna e, o kibangus pa kata, ee, A moa que manda na kifai, de a kutunga mái, de mahu fe ulu ngaka, e he fei kulai, e a kumakina. E te maurao mefe, o ngaka mefe, a e mahu inga, ou e ta honi. E ta mãe. Me apê o kumakukholiado, kihó, asim. Oi. Foto kuala o maanil, O malvado outros lugares. O malvado e corretodo. O malvado do marvado. Aqui, quando você sai do marvado. É muito importante. A cidade é o nosso drauf. E nos end alten câmbalos. A gente não tem rúlula. A gente não tem nada. a uma pandemia ali acol a fome A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí